Fala aí amigos, vamos dar um rolê de cavalo hoje hein, aí sim hein, olha o cavalo que nós vamos dar uma andada aí, faz tempo que eu não ando de cavalo hein, aí sim hein, vou montar no cavalo hein Aí sim hein, esse é o cavalo do nosso caichu lá hein, vou dar um rolê aqui hein, aí sim hein Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom Ok Tá bom 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 A%, né Tá bom . 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 mas não é que é isso pra bateria O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, se você fornecer, se você fornecer, se você fornecer. Então, vamos lá. E aí 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 . 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